Os inimigos, os texifo corina. E puxa dos trancolos. Ex-Andra Borrillo, as ginetes, que está pra vir. Proxa de tarde. Então, é aqui. Uma câmara secreta dos cultistas. Aqui. Esse tempo todo. Vou entrar. Guarda as roupas pra mim? É melhor não levar suas armas também. Não acho que eles veriam isso com bons olhos. Como eu estou? Apavorante. Ótimo. Encontre-me depois que descobrir a verdade lá dentro. Mantenha a calma. Tente não fazer nada impulsivo. Eu? Impulsiva? Quem pensou que essas roupas ridículas eram uma boa ideia? Estimei. Est�ers. Estimei. 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 Está atrasado, muito atrasado Que bom que Demas ainda não chegou Desculpa, é minha primeira vez Um novato? Bem-vindo, bem-vindo Vejo que há muita gente aqui Todos têm um só objetivo Ótimo Estamos aqui para avaliar os avanços do culto desde a última reunião Não nos encontrávamos fazia algum tempo De onde todos eles vieram? Da terra e do além-mar Nós nos reunimos como uma comunidade Aqui não há guerra, não há lados Você mencionou uma pessoa Demas Quem é? Você aprenderá seu nome muito em breve É o nosso líder Sem dúvida é isso que ele acha, mas não Ele é a nossa arma Ele é difícil Mas seu trabalho é importante para nós Não invejo sua posição nem o povo Irei conversar com os outros Obrigada Sim, sim, antes que Demas chegue Vá saber se conseguirá falar algo depois PAUSE Por enquanto é só sangue, mas vá saber. Demoz pode pedir nossas mãos na próxima. Vamos, vamos. Faça a sua oferenda. Não quero. O sangue é pela causa, não pelo garoto. Faça seu sacrifício. Desculpe. Nós só precisamos nos concentrar no que a linhagem fará por nós. Que linhagem? A mãe, o pai, a irmã. Sabe, os familiares dele. Precisamos deles, de todos eles. Para usá-los. Não é algo que Demoz deva saber, é claro. Você sabe quão volátil ele é. Poderia acabar conosco facilmente. Guardaria essa informação para mim. Excelente. Ele também não pode saber que em breve capturaremos sua mãe. Sabe onde ela está? Não. Mas logo mais nós saberemos. Isso eu garanto. Ela é o próximo alvo do culto. O que se faria com ela? Eu baixaria a voz se fosse você. Saiba apenas que ela será de grande utilidade. A menos que seja incontrolável. Eu preciso ir. A nossa grande ambição. A ambição. Vou precisar de mais informações para identificar esses cultistas. Você não está ouvindo. Esqueça a mãe. Ainda não me convenci. Você. Precisamos de outra opinião aqui. Por que desviar recursos à procura de uma mulher que não conseguimos encontrar? Se nos focarmos, Atenas será nossa. Ameaças imediatas devem ser destruídas. Pericles devem ser destruídas. Não sem a mãe. Nós não temos a força de que precisamos sem a mãe. Que Demoz não te escute. Devemos estar procurando pelo pai. Nós sabemos quem é a mãe. Procurar pelo pai seria um desperdício de recursos. O que você acha? Devemos caçar a mãe ou o pai do campeão? O pai. O que foi que eu disse? Estão errados. Agora, se me dão licença. Estou te ouvindo muito bem. Você está errado. Temos que procurar pelo pai agora. Se recomponha logo, Malaka. Você é o maldito porco antes do abate. Eu vou fazer. Eu juro. Eu vou matar ele. Me deixe ir. Gosta de assistir, é, seu esquisito? Você não vai só assistir. Você vai ensinar uma lição a esse bostinho insolente. Eu... Vamos. Mostra a ele o que acontece com covardes. Eles são queimados. Não. Ele é seu. Você não sabe o que é se divertir. Mais pra mim. Se mexer comigo, tem muito mais de onde veio isso. Faça outra merda dessas e sangue vai jorrar. Agora saia daqui de uma vez. Se não sujo sua roupa como o sangue do traidor. Você... Viram alguém entrando na sua casa? Tinha guardas mortos do lado de fora. Diga com quem você falou, eu quebro seu rostinho bonito. Por favor, eu imploro. Ela me obrigou. Achei que ela ia me matar. Ela? Eu vou te matar. O que você disse a ela? Fale. Ou vou te dar um motivo de verdade para chorar. Queria poder fazer algo. Mas tudo vai ter sido por nada se eu aparecer agora. Eu vou te matar. O que é isso? É estranho. Eu sinto algo em relação ao pirâmide. Está coberta de fragmentos como o de Alpenor. Ah, você tinha a última peça. Agora está pronta. Sempre que a vejo, ela me chama e canta sobre poder. Você escuta seu chamado assim como eu? Sim. Mostre sua reverência. O que temos agora é tudo. Era me abençoou. Meu grande guerreiro lidera nosso exército à vitória. Consegue imaginar o orgulho que sinto? Nosso campeão destruirá o inimigo antes que ele cogite se ajoelhar. Marque minhas palavras. Meu pêndalo foi morto. Um de vocês é o traidor. O artefato mostrará quem é. Você! Todos vocês serão testados. Você, primeiro. Vá. Vá. Você... Vai. Você. Alexios. Quem é você? Você, aproxima-se. O traidor está morto! O traidor está morto. 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 O culto do Cosmo chama meu irmão de Demos. Ele usou um artefato para ver minhas memórias. Cassandra, o homem que sirvo. Precisamos contar a ele o que houve antes que seja tarde. Já ouviu o nome Péricles antes? Péricles é o rei do povo livre, da grande Atenas. Rei? Atenas não possui um rei. Péricles está a serviço do povo, não o contrário. A serviço do povo? Tem razão. Ele não é mesmo um rei. Poupe sua descrença. Ele está tentando acabar com esta guerra. Todos estamos. Se há forças conspirando contra ele, é preciso avisá-lo. Temos que ir. Você não estava lá comigo, Heródoto. O culto controla tudo. Não há como detê-los. É por isso que você não pode virar as costas. Querem destruir todo o mundo grego com esta guerra. Não vou ser um fantoche nos seus planos, Heródoto. Não faça isso por mim, então. Faça pela sua mãe. Se existe um lugar onde podemos conseguir informações sobre a sua mãe, é em Atenas. Bom, Péricles é rodeado pelas mentes mais brilhantes de Atenas. Ou seja, de toda parte. Em Atenas, você pode honrar seu dever à sua família. Hum... Mas antes de irmos, preciso que você me encontre no Leão de Leônidas em Termópilas. Leônidas? Por quê? Há algo que preciso saber. Algo que talvez nos ajude a derrotar esse culto e salvar a sua mãe. Vou ser para você de confiança, mas sejamos rápidos com isso, Heródoto. Primeiro, Termópilas. E então vamos para Atenas. Eu vou fazer com que todos esses cultistas morram pelas minhas mãos. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.